E bora de mais uma conta digital, dessa vez é a conta digital Pagol da Gol Linhas Aéreas, Smiles, ou seja, essa empresa que a gente já conhece. Bom pessoal, primeiramente é uma conta digital praticamente como uma outra conta qualquer, a diferença é que essa daqui nesse primeiro momento ainda não conta com um cartão de crédito, nesse primeiro momento é apenas um cartão de débito e mesmo assim esse cartão de débito você não vai receber na sua casa, porque é um cartão de débito virtual. E um outro ponto é que essa conta aqui, o diferencial dela, é que diferente de outras contas, de outras instituições em que te oferece aí CDI, na conta digital, nessa daqui você vai contar com acúmulo de milhas. É meu amigo, você coloca o seu dinheiro aqui e a partir do momento que o seu dinheiro fica parado nessa conta, você vai ter o acúmulo de milhas, ou seja, a cada 200 reais parados nessa conta aqui e ficar aí em dias úteis, você tem em torno de uma milha por dia. Mas você deve estar se perguntando, mas vale a pena você fazer isso, deixar o seu dinheiro parado para estar conseguindo milhas nessa instituição financeira? Bom, eu te digo que não, eu vou dizer para você o porquê, porque uma milha é um valor praticamente que irrisório para você conseguir estar trocando por algum valor que você queira. Na minha opinião, hoje em dia, no mercado tem muitas instituições financeiras e tem conta remunerada, em que você tem o seu dinheiro lá parado ou aplicado e esse dinheiro está te rendendo mais dinheiro. Aqui nessa conta, o que é a vantagem é você fazer uma espécie de relacionamento com a Gol, com a questão de milhas ou futuramente eles possam vir ter, futuramente, futuramente. A gente nem sabe se realmente um dia essa conta vai conseguir ter um cartão de crédito, quem sabe aí com o relacionamento que você venha a ter com essa conta, você venha a conseguir ter uma flexibilidade maior de ver um dia ter esse cartão de crédito que nem sabemos se vai ter. Esses são os principais objetivos e vantagens que essa conta pode te oferecer e futuramente com o relacionamento você ter mais chances de conseguir um cartão de crédito ou se você é uma pessoa que gosta de acumular milhas. Só que nesse caso aqui o acúmulo de milhas, na minha opinião, ainda não vale a pena, porque por mais que você deixe muito dinheiro parado aqui nessa conta, eles fazem a contabilidade aí das milhas que são rendidas com seu dinheiro parado apenas em dias úteis. Mesmo que você deixe muito dinheiro parado aqui sem utilização, mesmo assim o que rende ainda de milhas para você é muito pouco. Perto do que você pode fazer com essas milhas para você fazer uma viagem, para você trocar, por mais que vocês venham gostar de acumular milhas e transferir para o programa Smiles, que isso é possível através dessa conta. Mas no quesito rentabilidade, render algo para o cliente, acredito que eles ainda podem melhorar um pouco ainda nessa conta. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva-se, para que a nossa comunidade cresça mais, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo, clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância. Até uma próxima pessoal, falou!